Diante da chamada vocacional de Moisés, Moisés se encontra num momento difícil, que é aquele momento de poder dizer que se sente pequeno, incapaz de realizar aquilo que Deus o está pedindo. É interessante esse tipo de coisa, de pensamento, porque todas as vocações ali no Antigo Testamento, aliás, todas não, mas quase na totalidade, elas são apresentadas dentro de um esquema que é comum, que é Deus quem chama, aquele que é chamado, que apresenta ali as suas dificuldades, num sentido bem humilde, eu não sou capaz, eu não sou a melhor pessoa, eu não sou assim. Deus que soluciona esse problema e aquele ali então responde que sim. Aqui é Moisés que está dizendo pela primeira vez que ele não é capaz, ele não é capaz porque não sabe falar, porque tem a boca pesada, disso vem aquela história que Moisés seria gago, mas ele quer dizer que não é hábil com as palavras. E para cada problema que é elencado, Deus dá uma solução quase que dizendo, Moisés é contigo mesmo, essas outras coisas a gente vai resolver de outro jeito, mas isso aqui é contigo mesmo. E nessa entra em cena então o irmão de Moisés, Arão, entram em cena também dois sinais que são dados para que ele possa manifestar diante do faraó que ele não está falando por ele, mas está falando por alguém que é muito mais forte do que ele, que é esse sinal da mão que colocada dentro da blusa e depois tirada fica com a lepra, e o sinal do bastão que se transforma numa cobra, que é um animal tão importante ali no Egito, que inclusive tem cemitérios de animais, de coisas assim, né? E a serpente fazia parte daquela tiara que o faraó usava, indicando propriamente a sabedoria, né? Porque é um animal muito astuto, e aí vem inclusive Piton, aquela cidade, é o nome de uma cobra. Mas todos esses sinais e todas essas coisas que Deus vai provendo são como que os instrumentos necessários para que Moisés possa desempenhar bem a sua missão. Isso é interessante se olharmos no contexto de vocação especificamente. É claro que qualquer pessoa que é chamada por Deus para fazer alguma coisa vai ter diante de si sempre desafios que são muito grandes. Moisés, isso vale para tudo, não simplesmente para quem é padre, para quem é religioso, mas até para quem casa. Como é uma vocação, vai ter desafios ali para os quais vai dizer, ué, mas eu não estou preparado, não está mesmo. Mas Deus provém os instrumentos, aquilo que é necessário para que seja realmente bem realizado, como fez ali com Moisés. E depois então de mostrar para Moisés que não só o está chamando, mas não está metendo ele numa fria, está chamando ele, está dando a ele aquilo que é necessário e vai acompanhá-lo durante esse trajeto inteiro. Aí Moisés se rende e aceita a sua vocação.